Salve, salve, amigos da astronomia! Está começando mais um Sacane para Dormir? Já se inscreve e deixa seu like. Bora dormir! Muitos astrônomos descobriram nos dados da missão Gaia, da Agência Espaço Europeia, nada mais, nada menos do que 53 estrelas candidatas a sabe o quê? A ter esferas de Dyson ao seu redor. Você sabe qual é a esfera de Dyson? Não sabe? A Agência Espaço Europeia tem uma missão muito importante, eu já falei dela aqui várias vezes, em vários vídeos, que é a missão Gaia. O que a missão Gaia faz? Ela estuda milhões, bilhões de estrelas, na verdade. E para que ela faz isso? Para entender a forma da nossa galáxia. Não tem como a gente saber a forma da galáxia, porque a gente vive dentro dela. Mas se a gente estudar bilhões de estrelas, nós vamos ter uma ideia de qual é a forma da nossa galáxia. Então ela faz isso, ela mede a posição com muita precisão das estrelas e ela mede também o movimento das estrelas e algumas propriedades de espectro, algumas propriedades espectroscópicas das estrelas. Isso é muito importante com isso. Ela descobre a movimentação das estrelas, como que as constelações vão estar daqui 100 mil anos. Ela já descobriu buracos negros, BH1, BH2 e BH3, os buracos negros mais próximos da Terra. E ela vai fazendo, já descobriu cometa, já descobriu asteroide, ou seja, um monte de coisa. Um monte de coisa mesmo que ela descobre. E agora, talvez a descoberta mais recente dela aí tenha sido o comportamento estranho de um grupo de estrelas. E esse comportamento estranho pode ser milhões de coisas, como o pessoal gosta de usar comigo, pode ser milhões de coisas. Entre essas coisas, esfera de Dyson. Muito bem. O que é uma esfera de Dyson, para quem não sabe? Então, ali na década de 1960, um físico chamado Freeman Dyson, ele propôs que uma maneira de uma civilização inteligente, avançada, poder subir de nível ali no que a gente diz de civilizações de cara da cheve, que a civilização do tipo 1 é você consumir a energia do seu planeta, a do tipo 2 é da sua estrela e a do tipo 3 é a da sua galáxia. Para que você consuma a energia da sua estrela, uma das maneiras de fazer isso é através, aí o Freeman Dyson foi lá e bolou essa ideia toda, é você colocar placas que iriam absorver a energia da estrela e essas placas canalizar essa energia para algum lugar, para o planeta, no caso, onde mora aquela civilização inteligente. Então, isso é uma esfera de Dyson. É uma maneira de você adquirir energia de uma estrela. Muito bem. O que acontece, então, se você tem uma estrela e se você tiver uma esfera de Dyson ao redor da estrela, o que vai acontecer? Vai acontecer que o brilho da estrela vai cair bastante. Ou seja, você olha para aquela estrela e ela varia o brilho. Talvez, dessa era moderna, vamos dizer assim, a primeira estrela a ser candidata, a ter uma esfera de Dyson ao seu redor, foi a famosa estrela de Tebbe, a KIC 8462852. Ali em 2015, descobriram um comportamento todo estranho dela. Ela tinha uma queda de luz. Essa queda de luz não era periódica. Essa queda de luz, cada hora que caía a luz dela, caía um tanto, uma porcentagem diferente da outra. Foram colocadas ali inúmeras hipóteses para explicar e uma dessas hipóteses é que existia uma esfera de Dyson ao redor da estrela de Tebbe. Depois, se comprovou que não tinha nada disso, que o que você tinha, na verdade, ali era uma família de cometas e tudo mais, que passava ao redor da estrela. É uma estrela que continua sendo estudada. Muito bem. No caso desse trabalho agora, a equipe de astrônomos fez o seguinte, eles combinaram dados da missão Gaia com resultados de pesquisas no infravermelho de telescópios terrestres. Isso é muito importante. Por quê? Porque se você tiver uma esfera de Dyson, ela vai aquecer. Você não vê o brilho da estrela, mas no infravermelho você vê. Então, isso é sensacional. Os astrônomos analisaram 5 milhões de estrelas desses conjuntos combinados e ambas revelaram sinais de excesso de infravermelho que não podiam ser explicados por processos naturais conhecidos. E a explicação mais fascinante de todas para isso era a esfera de Dyson. A equipe de astrônomos conseguiu detectar sinais estranhos em 7 anãs vermelhas num raio de 900 anos-luz da Terra. Isso é muito perto, né? Essas estrelas são menores e mais escuras que o Sol, mas pareciam até 60 vezes mais brilhantes no infravermelho. Então, como que você explica isso, né? Uma estrela que é menor, mais escura, como que ela pode ser 60 vezes mais brilhante no infravermelho? A resposta seria, né, que esse excesso teria sido causado por algo com temperatura em torno de 25 graus Celsius, consistente com o que poderíamos esperar de uma esfera de Dyson. Até 16% de cada estrela teria que ser obscurecida para explicar o sinal, o que significa que seria mais provável que fosse uma variante da ideia do enxame de Dyson. Porque, na verdade, você não precisa colocar uma esfera cobrindo a estrela toda. Você pode colocar painéis cobrindo uma parte da estrela e isso já geraria tanto esse calor aí, como geraria também toda essa energia necessária. Muito bem. Os resultados, né, são, na verdade, são mais amplos, né? Aqui, no caso, eu falei de algumas de 7 anãs vermídeos, mas, no total, no total, os pesquisadores detectaram sinais que poderiam ser, que podem ser uma esfera de Dyson em 53 estrelas, incluindo estrelas semelhantes ao Sol em distâncias que vão até 6.500 anos-luz, tá? Ambos os conjuntos são muito interessantes, disseram os astrônomos, né, porque eles detectaram esse sinal, porém, obviamente, não se pode bater o martelo e dizer que é uma esfera de Dyson, você precisa de um acompanhamento melhor. Esses 53 estrelas, agora elas vão ser separadas, vão ser acompanhadas da melhor maneira possível para tentar descobrir o que é. Uma explicação natural, obviamente, que tem, né, e que poderia imitar as propriedades da esfera de Dyson é que essas estrelas, elas podem ser, na verdade, rodeadas por discos quentes de detritos que formam planetas, ou seja, discos protoplanetários que estão aquecidos. Mas a maioria das estrelas encontradas parecem ser muito velhas para que isso aconteça. Mas é uma explicação. Outra possibilidade é que cada estrela possa estar posicionada na frente de uma galáxia distante, e aí você, quando vai ver, quando você vai observar, você não consegue separar o brilho infravermelho. Os sinais infravermelhos também podem resultar de algum processo natural desconhecido, ou seja, pode acontecer alguma coisa na estrela que está gerando esse excesso de brilho infravermelho, e que a gente ainda não sabe explicar. Adivinha quem vai entrar na história agora? Adivinha quem vai entrar para tentar resolver se a gente tem ou não esfera de Dyson nessas estrelas? Ele mesmo. O telescópio espacial James Webb. Por quê? O James Webb, ele observa no infravermelho. Então, se você apontar o James Webb para essas estrelas, ele vai poder saber com maior precisão o que está acontecendo com elas. E muito provavelmente é isso que vai. Ou esse calor de infravermelho vem de material empoeirado natural, ou vem de uma galáxia que está na frente, ou vem de um outro processo, ou quem sabe, por que não, vai que o James Webb descobre que vem, na verdade, de uma esfera de Dyson. E aí, é aquela história, né? Antes da explicação mais fantástica de todas, que obviamente seria a esfera de Dyson, você tem que descartar todas as outras hipóteses. Isso aí, a Tabitha Boyajian, que é da Estrela de Tebe, ela já fez isso lá em 2015. No artigo dela original, ela fala de todas as hipóteses. E se, caso todas elas forem descartadas, aí você pode ser que você tenha uma esfera de Dyson. Não foi o caso lá, porque a gente descobriu depois que era um chame de cometas, aquela coisa toda, muita poeira que ficava passando de tempos em tempos em frente da estrela. Nesse caso aqui, a mesma coisa. E sfera de Dyson, ela estaria na última dessas opções. Tudo tem que ser investigado para ver em que explicação que chega, ou se não chega explicação nenhuma, ou se é realmente sfera de Dyson, o que seria realmente espetacular. Mas então está aí, mais um trabalho da missão, usando os dados da missão Gaia, uma missão aí realmente que traz resultados impressionantes para os pesquisadores. E agora vamos esperar, né? Com certeza, do mesmo jeito que foi a Estrela de Tebe, a KIC 8462852, que ficou sendo falada durante meses, anos até, eu fiz vídeo durante anos sobre a Estrela de Tebe. Nesse caso aqui, certamente, essas estrelas vão voltar à tona aí já já. Vão continuar sendo estudadas para que a gente saiba o que pode estar acontecendo com elas. Tem muita gente falando do tal do ARP. Parem de falar besteira, cara. Existe um projeto... Ele nem está ligado mais, tá? Tem muita gente aqui comentando. Ah, isso aí é coisa do ARP, isso aí é coisa do ARP. O ARP... Para quem não sabe o que é ARP, ARP é um projeto que tem no Alasca, de umas antenas gigantescas, que eles fazem isso para estudar a ionosfera. Então, a atmosfera da Terra é dividida em camadas. A última camada, lá, limite com o espaço, a gente chama de ionosfera. Fizeram um projeto que você emite um tipo de radiação ionizante para estudar o que acontece na ionosfera, onde acontecem as auroras e tal. O pessoal começou a jogar isso, a galera da conspiração, não, que esse problema aí no sul é o ARP, é o ARP. Não é o ARP. Ele nem está ligado. Então, parem de falar besteira. Vamos focar na coisa séria, que é doar grana para a galera de lá. Não tem nada disso. O ARP está desligado faz muitos anos já. Esqueçam isso. O que é esse tal de ARP? Ah, meu Deus, cara. Vamos lá. Vamos falar do ARP aí, então. Vai. O que é o ARP? O ARP é um negócio chamado High Frequency Active Auroral Research Project. Então, em tradução livre, seria o quê? Programa de pesquisa de aurora ativa de alta frequência. O ARP, ele está baseado aonde? No Alaska, tá? O ARP fica no Alaska. Ele tem um transmissor de HF de alta frequência que é usado para estudar a ionosfera. É isso que o ARP faz, tá? É isso que o ARP faz. Estudar a ionosfera. Beleza? É só isso. Mais nada. Aliás, se você pegar o da... Aliás, aqui, ó. Pronto. Para acabar com... Para acabar com esse negócio, né? Para acabar com esse negócio, ó. Está aqui, ó. Ele... Ele... Aqui no sul, né? Ele nem chega direito, tá? Ele é um negócio que fica lá concentrado lá no... No hemisfério... Na verdade, não é no hemisfério norte, né? No hemisfério norte, é no Alasca, tá? É lá que ficam as antenas do ARP para poder fazer esses estudos, tá? Então, ele é um estudo relacionado com... Com a... A... Negócia. E eles mesmos falaram aqui, né? E a própria galera do ARP falou, ó. Foi... Olha aqui, ó. Foi tempestade solar e não o ARP que criou as intensas auroras, ó. Está vendo? Então, eles explicam aqui, ó. Direitinho, tá? O que aconteceu. Então, não tem nada a ver com o ARP, tá? O ARP não faz isso. Beleza? Tá? Não tem nada a ver com o ARP. A Agência Espacial Europeia, a ESA, ela tem, basicamente, duas missões na órbita de Marte, tá? Uma missão muito famosa, acabou de fazer 20 anos agora, chamada missão Mars Express, e a outra é a missão Trace Gas Orbiter. E essas sondas, elas ficam orbitando o planeta Marte, fazendo imagens de altíssima resolução. A Mars Express, ela tem uma câmera, que é uma câmera estereográfica. Isso é uma das grandes novidades, até, da Mars Express. O que quer dizer uma câmera estereográfica? Ela faz duas imagens, e quando ela faz essas duas imagens, você tem... Ela não é uma imagem tridimensional, mas, por estereografia, você consegue montar uma imagem tridimensional. Isso é a única câmera que tem isso. É uma câmera de altíssima resolução, uma das câmeras de mais alta resolução que a gente tem explorando aí os objetos do Sistema Solar. E ela passou aí sobre a região polar sul de Marte, e fez essas imagens aí, ó, maravilhosas, ó. Olha essa imagem aí. Essa imagem aí, o apelido dessa imagem, sabe qual é? Vocês vão ficar maluco mesmo. Ela se chama de Cidade Inca. Isso mesmo. E o nome oficial dessa região aí é a Angustos Labirintos, tá? Que fica ali perto da região polar sul do planeta Marte. E aí, o que que acontece? Quando a câmera vai lá e dá um zoom numa daquelas regiões, ela vê o quê? Ela vê essa outra imagenzinha ali, ó. A imagenzinha ali de baixo. Essa aí. Olha isso. Quando você olha pra essa imagem, olhem essa imagem aí. O que que vocês estão vendo nela? É como se você, se você fotografar o chão da sua casa cheio de pequenas aranhas, é isso aí que você vai ver, ó. Tá vendo isso aí? Não parece que tá repleto de pequenas aranhinhas aí no chão de Marte? Por isso que o pessoal chama de aranhas marcianas. Isso aí são as spiders. The Mars Spiders, tá? Que o pessoal fala aí, ó. Pra treinar meu inglês aqui, ó. Já aí pra... Porque a Camille esteve aí ontem, né? Pra gente treinar o inglês. Então, isso aí é a... As aranhas marcianas, tá? Essa imagem aí que nós estamos mostrando, na verdade, ela foi feita pela TGO, pela Trace Gas Orbiter, tá? Que é uma outra... Que é uma outra sonda, né? Uma sonda da Agência Espacial Europeia. Agora, o que são essas aranhas? Logicamente que não é aranha, né? Não preciso nem falar pra vocês. Mas a forma é de aranha. E o que que seriam essas aranhas? Essa forma característica aí, ela acontece por quê? Essa forma característica acontece quando a luz do Sol, na primavera, incide sobre as camadas de dióxido de carbono depositada durante os meses de inverno. O que acontece em Marte, tá? Marte, o gelo marciano, ele é formado por dois elementos. Você tem o gelo de água, o H2O, e o gelo de CO2, que é o gelo seco. Quando tá no inverno, tá tudo congelado. Quando você vai saindo do inverno e entrando na primavera, que é a estação seguinte, a do inverno, quando o Sol começa a brilhar, começa a derreter o gelo. E esse gelo que vai derretendo, ele começa, então, a ir embora. E vai formando essa, esse tipo de imagem. Então, a luz solar, faz com que o gelo de dióxido de carbono, localizado na parte inferior da camada, aqueça e se transforma em gás. Quando algo, quando algum material passa diretamente da fase sólida, que é o gelo, para a fase gasosa, a gente chama do que esse processo? Sublimação. Então, acontece a sublimação do dióxido de carbono. Tá bom? E aí, quando o gás emergente, carregado de poeira escura, sobe através das rachaduras criadas no gelo, forma essas coisinhas que vocês estão vendo aí. Antes de cair de novo, ele forma essas manchinhas escuras. E essas manchinhas escuras acabam tomando essa forma de aranha. Isso é uma coisa característica em Marte, tá? Não é só nessa região. Tem outros locais em todo local próximo aos polos marxianos. Quando você está na mudança de estação de ano entre o inverno e a primavera, acontece esse processo que eu falei para vocês e formam as aranhinhas marxianas. Tá vendo? Então, é isso que são as famosas aranhas marxianas. Tá? Tem uma outra imagem ali, grandona, que vocês vão ver. Outra imagem da Mars Express. Essa imagem aí é uma imagem também, é tudo da mesma região, né? E esses pontos aí que vocês estão vendo são os pontos aonde você tem a cidade inca e aonde você tem as aranhas ali. E toda essa região é o polo, perto do polo sul marxiano. Por que que é importante essa missão passar ali pelo polo marxiano? Porque você estudar todo esse processo de sublimação, do degelo, da mudança da mudança de estação de ano? Tudo isso é muito importante para você entender a dinâmica, principalmente a dinâmica atmosférica do planeta Marte. E essa missão, a missão Mars Express faz isso muito, muito bem. Existem aí alguns mistérios, né? Nessa imagem, por exemplo, como que a cidade inca se formou? a gente não sabe. Pode ser que dunas de areia tenham se transformado em rocha com o tempo, talvez materiais como magma e areia estejam vazando através de camadas fraturadas de rocha, ou as cristas podem ser estruturas relacionadas com as geleiras, tá? Então é isso tudo que forma essa região em Marte conhecida como cidade inca, aonde tem, então, o quê? As famosas aranhas marcianas, tá? Boa, encontraram aranha em Marte antes do Mundial do Palmeiras, né? É isso mesmo. Ontem a notícia era, será que o mundo vai acabar? Acabou tudo? É o fim da internet? É o fim, galera? Acabou. Sexta, que dia bom pra acabar o mundo também, né? Se o mundo fosse acabar, você preferia que o mundo acabasse que dia? Uma sexta-feira estaria bom pra vocês? Então, muito bem. Então, basicamente o que aconteceu com o sol foi isso aqui, tá? O que aconteceu com o sol foi que ontem, né? Ontem, a gente teve, então, uma forte erupção solar, tá aqui, ó, no... O pico foi a 1h44, foi às 2h44 da tarde do dia 9 de maio de 2024, tá? O SDO registrou isso aqui, ó, que é uma grande, né? Uma grande flare, flare de classe que a gente chama X, que são as flares mais fortes que a gente tem, tá? Não foi uma só, foram várias flares, né? O telescópio, esse cara aqui, deixa eu colocar, foram várias flares, tá? Nessa região aqui específica do sol, que é uma região ativa, que a gente chama, tá? Que é uma região ativa. Então, basicamente o que aconteceu foi isso, foram várias e várias flares solares bem dessa região do sol aqui. Aqui vocês vão ver o lasco, vamos ver se vai dar pra mostrar, ó, ó. Então, foi basicamente isso que aconteceu. Nós temos aqui, ó, essa grande região ativa, olha aí o tamanho dela, realmente é um negócio monstruoso, é a região ativa 3664. Se vocês viram a capa da live aqui, tem uma comparação dela com o evento de Carrington de 1859. Então, isso aqui é uma grande região ativa, você vê que ela é mais escura, sim. Por quê? Porque ela é uma região mais fria em relação ao entorno dela. Não é que o sol está frio, tá? Não é que o sol está frio, mas sim que é uma região com temperatura um pouco mais baixa do que aquela região ao redor. O que acontece nessa região, você tem um acúmulo de linhas de campo magnético, as linhas de campo magnético do sol se acumulam naquela região. Quando essas linhas de campo magnético se acumulam, interrompe o fluxo de calor. Quando interrompe esse fluxo de calor, você tem um resfriamento muito rápido e se você tem algo muito quente e resfria muito rápido, você tem a chance de se explodir. E é isso que acontece quando isso acontece, acontece uma flare. Quando acontece uma flare, você tem, dependendo da intensidade dela, então você pode ter flares da classe B, C, M e X, sendo que a X é a mais forte de todas. Quando isso acontece de maneira muito intensa, você tem algo que a gente chama uma ejeção de massa coronal, quando o plasma do sol é jogado para o sistema solar e vem em direção à Terra. Quando isso aconteceu ontem, essa mancha estava por aqui, assim, bem no meio do sol. Então, ela estava mirada bem de frente para a Terra quando isso aconteceu, tá? Agora, obviamente, com o sol rodando, ela está aqui no campo, mas é uma região que ela é, dizem, isso aqui, isso aqui é impressionante, tá? Ela tem, cabe aqui dentro 16 planetas Terra, 16 planetas Terra. É isso que cabe ali dentro, cabe 16 planetas, ela tem um diâmetro 16 vezes maior que o diâmetro da Terra, tá bom? Então, foi basicamente isso aí que aconteceu. Então, foram cinco, tá vendo? No mínimo, cinco ejeções de massa coronal. É uma ejeção de massa coronal em cima da outra. A gente chama isso, dentro de quem estuda a física solar, de ejeções canibais. Por que elas são consideradas ejeções de massa coronal canibais? Porque uma, acontece uma, vem a outra, engole aquela primeira, vem a outra, engole a outra, vem a outra, engole. Ou seja, é uma ejeção de massa coronal engolindo a outra, tá? É uma ejeção de massa coronal engolindo a outra, a gente chama isso de semi-ex-canibais, tá? Que aconteceram no Sol. Então, foram observadas, espero chegar hoje, sexta-feira, eu vou mostrar para vocês que já chegou, na verdade, e isso persiste até domingo, dia 12, tá? Esse é um evento incomum, tá? É um evento incomum, aconteceu nessa região aqui, a região ativa 3664, como a gente já fala, e aí tem um negócio muito interessante. É a primeira vez que isso acontece? Não é, tá? Mas, olha aqui, ó, somente três tempestades geomagnéticas severas foram observadas durante esse ciclo solar, que começou em dezembro de 2009. A última G4 aconteceu no dia 23 de março de 2024, e a última G5 foi nessa noite aqui, a chamada de Halloween Storm, tá? Foi em outubro de 2023, e essa aqui, ó, essa G5, essa sim resultou num problema de energia na Suécia, e danificou transformador de energia na África do Sul, tá? Então, meio que aqui, eles já falaram o que pode acontecer quando você tem uma tempestade solar tão intensa assim, principalmente uma tempestade geomagnética muito intensa. O que pode acontecer é isso aí, danificar coisas ligadas à rede elétrica, tá? Por que o alarmismo? Não sei também, eu estou aqui para explicar para vocês, tá? Mas o pessoal gosta do alarmismo, o alarmismo vende, tá, galera? O alarmismo vende. Então, essas tempestades G4, G5, elas podem, elas podem causar danos na rede elétrica, igual já causou na Suécia, e eu acho que tem, como que é aqui? Power Transformers, eu acho que tem a foto, né, desse, deixa eu ver aqui, Power Transformers, South Africa, Damaged by Solar Storm. Eu acho que tem uma imagem do transformador aqui, é, essa imagem mesmo, é uma imagem bem famosa, tá, que mostra o que acontece com o transformador, tá? Na verdade, as placas do transformador, olha só, cara, não está mais disponível, é isso aqui que acontece, ó, tá, ó, isso aqui é um transformador, lá na África do Sul, detonado, queimado por uma tempestade, é, solar, tá bom? Então, basicamente, qual que é o dano que pode acontecer? É esse tipo de dano aqui, tá? É isso que significa na prática, tá? Na prática, é esse tipo de dano aqui que a gente vai poder ver com essa tempestade geomagnética. Ah, e os satélites, eles podem ser danificados? De acordo com a Cláudia, acabou de falar na live dela no Instagram, ela falou que sim, né, por isso que eles estão lá, todos eles em alerta agora, né, para ver o que eles vão fazer com os satélites e tudo mais, porque, pode ser que satélites sejam danificados, tá bom? As estações, a estação espacial, a internacional e a chinesa, elas podem sofrer alguma coisa? Vai ter um aumento ali de, de radiação, é, não vai ter nenhuma caminhada, nenhuma caminhada espacial, isso aí você pode ter certeza, tá? É, tem um site muito legal, né, chamado Solar Ham, é, o Solar Ham, ele meio que agrupa todos os instrumentos, e tudo está acontecendo, ele monitora, né, quatro eventos, eventos dois, três e quatro, e evento número um, olha aí, ó, aqui dá para ver muito bem o que que vai acontecer, ó, ó, um, dois, três, tá vendo aqui, do que, passando aqui, ó, pela terra, tá vendo? esse aqui é o Solar Ham, olha aí, ó, as injeções de massa coronal, e tudo mais que aconteceu com o sol, aliás, né, é, isso aqui é demais, eu acho que eu vou mostrar isso aqui para vocês, isso aqui é negócio demais, tá? Deixa eu dar um open, um open no tracker aqui, olha aí, ó, os eventos, todos eles chegando, né, os, os, as rajadas, que chegando aqui na terra, beleza? Essa sequência aí pode enfraquecer o campo da terra? Isabela perguntou, não, não pode enfraquecer não, tá? Chegar a enfraquecer o campo, o campo de um magnético da terra, isso aí não vai acontecer não, qual é que a, o campo magnético da terra, ele vai absorver, essa, essa radiação, né, essa radiação toda, ele vai guiar ela para os polos, por isso que nós vamos ter muita aurora, tá? Muito aurora, aurora no Brasil? Cara, assim, a gente obviamente que não pode bater o martelo falando que não vai ter, mas se der aurora no Brasil, é um negócio muito, muito complicado isso aí, cara, tá? Aurora no Brasil, provavelmente não, mas aurora, nós vamos ver daqui a pouco o mapa de auroras, eu acho que aqui no Solar Run tem, tá aqui, ó, onde pode ter aurora, ó, tá? Aqui onde pode ter aurora, então tá aqui, ó, é, reunindo tudo aqui para vocês, tá? Então, isso aqui é um famoso dashboard, tá? Então, ó, dia 8, nós estamos aqui vivendo uma G4, amanhã a gente deve ter uma G4 também, tá? Amanhã a gente deve ter uma G4 também, e domingo já teremos uma G2, já vai estar bem mais fraquinho, tá? Já vai estar bem mais fraquinho, então isso aí é uma coisa importante da gente ter, tá? Aqui os índices do Sol, né? E, basicamente é isso, né? Então, aqui tá dando para ver muito bem aqui, a região ativa, né? Tá aqui, a região ativa do Sol, tá aí, ó, pra vocês, ó, essa região ativa aqui, cabem 16 planetas Terra aqui, 16 vezes o diâmetro do planeta Terra tem aqui, nessa região ativa, na 3664. Olha aí, que coisa linda que é essa região ativa, tá? Foi daí que saiu 4, no mínimo 4, flares de classe X, com ejeção de massa coronal, tá bom? Então tá aí toda a complexidade deste evento. Isso aqui, o que que é isso, isso aqui é um negócio muito legal, cara? Isso aqui é um negócio muito legal, vou explicar para vocês o que que é isso aqui, todo mundo preparado? Isso aqui parece, isso aqui que vocês vão ver agora parece mágica, tá? Mas não é. Isso aqui é o Sol, então, você pegou o Sol, o Sol é uma bola, você abre o Sol, tá? Essa região aqui, ó, é a região que não está de frente para nós, tá vendo aqui, ó, aqui é a região ativa, é, 3664, essa que gerou a tempestade solar, aí que tá vindo no nosso caminho. Isso aqui é o que tá lá do outro lado do Sol, e olha o que que a gente tem do outro lado do Sol, três grandes, tá vendo aqui, ó, ó, aqui tá 3664, tá? Isso aqui é o lado visível do Sol, isso aqui é o lado visível do Sol, tão entendendo? Isso aqui, é a parte de trás do Sol, a parte que não tá sendo vista para nós, beleza? E esse negócio aqui, a gente chama de Heliosismology, tá? Sismologia Solar. Isso a gente chama de Sismologia Solar. E, e isso aqui, ó, ele tá mostrando, no mínimo, tá mostrando, na verdade, três, né? Três grandes regiões ativas, como essas aqui, ó. Isso quer dizer o quê? que quando essa região, quando essa região, virar pra gente, pra Terra, a gente pode ter aí, ó, grande, grande probabilidade de ter mais explosões solares, tá? Mais explosões solares, beleza? Lembrando que o Sol, na sua região equatorial, ele leva em torno de, vinte e cinco dias, pra dar uma volta completa, tá? Então, isso aqui, a gente pode, é, acompanhar nos próximos dias, beleza? Isso aqui a gente pode acompanhar nos próximos dias, isso aqui, ó, de novo, ó, essa parte aqui, e essa parte aqui, é a parte do Sol que está apontada pra Terra. É como se fosse minha mão aqui, tá vendo minha mão? Você tá vendo aqui, né? Minha aliança aqui, sim, eu te amo, tá aqui. Só que tem uma coisa escondida aqui atrás, não tem? Meu dedão, ó, meu dedão tá bem aqui, ó, só que vocês não estão vendo ele. Quando eu abro aqui, o dedão aparece, ó, tá vendo? Então, é o Sol aberto. Essa parte aqui, e essa, é essa parte aqui que vocês estão vendo. Essa parte aqui, vermelha aqui, ó, é a parte aqui de trás, que vocês não estão vendo, beleza? Mas, por um efeito chamado heliocismologia, a gente sabe o que está acontecendo. acontecendo com o outro lado do Sol, tá vendo? Então, estão vindo aí mais três regiões ativas do Sol, tá? Estão vendo aí mais três regiões ativas, tá bom? Então, é isso que a gente está acompanhando. É isso aqui, ó. Essa região aqui, essa e essa aqui, é um mapa de heliocismology, tá bom? Heliocismology. Entenderam? Serjão, o que é o plasma solar? Cara, o plasma solar, o Sol, ele não é feito de gás, ele não é feito de fogo, ele é feito de plasma. Plasma é um estado da matéria, tá? Então, é isso que está, quando tem uma injeção de massa coronal, é isso que vem. Tá aqui, ó. Nós estamos vivendo, no momento, né, em progresse, uma tempestade geomagnética severa do nível G4, tá? Uma, ou talvez uma, ou talvez uma combinação de, no mínimo, duas rejeções de massa coronal, atingiram, agora, as naves espaciais, ACE e DISCOVER, tá? O vento solar está com uma velocidade de 700 km por segundo. Uma passagem do nosso planeta, deve acontecer dentro de 45 minutos, tá? Strong CME Impact, ou seja, um impacto violento de uma CME. Uma, um impulso geomagnético repentino, medindo 108 nanoteslas, foi detectado ao redor, da, da, dos magnetômetros, nas 5 da tarde do TC, que era 2 da tarde, a hora de Brasília. Uma tempestade geomagnética, está ainda em progresso, e está atingindo o, o seu limite G4, tá? O vento solar está com velocidade acima de 700 km por segundo, e a componente BZ do campo magnético interplanetário está variando violentamente, tá? Então, está aí o que está acontecendo. O KP, né? O K-índex, está entre 8 e 9, beleza? E aqui está a parte de auroras, tá bom? Não, não é que ela já passou não, cara, ela está em curso, tá? Ela está em curso, está acontecendo agora, beleza? Está acontecendo nesse momento. E aqui é o lance das auroras, né? Então, aonde que vai dar, cadê o, cadê o, o Filipão? Aí, Filipão, Filipão, vai correndo lá para, para, para a sua terra, cara. Vai correndo lá para a sua terra. Isso aqui, é, é o, Aurora Oval, né? É o forecast de auroras, ou seja, a previsão de aurora, aonde deve ter aurora? Vermelho, probabilidade de 90% ou mais de acontecer aurora. Esse aqui é o hemisfério norte do planeta Terra, e, e sim, né? Pasmem vocês, né? A gente tem o hemisfério sul também, onde tem aurora. Então, olha aqui, boa parte dessa parte da Antártica aqui, né? Que está o continente Antártico, né? Vocês estão vendo que ele não é uma borda de Catupiry, né? Como o pessoal diz, tá bom? É, boa parte dessa parte da Antártica aqui pode ter auroras, né? É 90% de chance. Mas vocês estão vendo que, ela deve chegar aqui, ó, aqui, talvez, né? Você tem auroras aí, em algumas regiões aqui do Reino Unido, né? Ou da Inglaterra ali, talvez Irlanda possa ver auroras e tal. Mas ela está concentrada aqui em cima, então a galera da Suécia, Noruega, Islândia e tal, tá? E tem sim 90% de chance de vir auroras. Essa aqui é a previsão, é borda de chocolate, é verdade. É a previsão de auroras para o dia de hoje, tá? E para esse final de semana aí, na verdade, né? Quando a gente está esperando que algo aconteça. Então, isso aqui é o dashboard, beleza? Então, está aqui, ó, uma de X1 na 3664, uma de X1.08 na 3663. Não foi só lá, né? Foram várias aí que foram, que foram entrando em erupção, ó. Está vendo? Olha aí, onde que eles estão esperando auroras, ó. Tá? Em estados, até em estados, aqui no meião dos Estados Unidos, pode ter aurora essa noite. Beleza? Então, tem muita coisa mesmo aí, é, para acontecer. Aqui é a evolução, né? Ó, do modelo de previsão, ó. O Noah está, está prevendo, né? Aí, ó. Should you be afraid? Não. Não tenha medo, tá? Não tenha medo. Então, ah, Serjão, mas eu morro de ansiedade. Relaxa, controle sua ansiedade, tá? Não tenha medo. Isso aqui é uma outra, isso aqui é uma outra imagem do sol, feita, feita no filtro H-Alpha, tá? Que a gente chama. Olha aí que interessante, você vê todas as regiões ativas, olha aqui a 3664 aqui, ó. Realmente é uma baita de uma, de uma região ativa, né? Olha aí, ó. Coisa linda, isso aqui é uma imagem do sol, feita no filtro H-Alpha, tá? Para vocês, ó. Olha aí, 3664 aqui em H-Alpha, ó. Uma baita de uma região, uma baita de uma região ativa, hein? Baita de uma região ativa. Beleza? Aqui, né? Aqui tá dando pra ver também alguns, os, ó. Um, tá vendo, ó. Aqui é quando atinge a Terra. Esse, esse verdinho aqui, pra quem não sabe, é a Terra. Isso aqui é uma representação que o Noah faz, né, ó. Aqui é a Terra, aí vem, ó. Tá vendo aqui a ejeção? Esse preto aqui, ó. Tá vendo que tá, deixa eu parar aqui, Tá vendo que tá preto aqui? Esse preto é a maior densidade de plasma que tá chegando. Beleza? E olha como eles acertaram bem, 21 horas, se daria 6 da tarde, hora de Brasília. Então, ó. Praticamente na hora que, que a tempestade chegou aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó, ó. Pegou a Terra. Então, esse preto aí, ó. Isso aqui é a ejeção de massa coronal, vindo, viajando. Esse preto é a densidade do plasma. Tá vendo, E aí vai atingir bem a Terra aqui, do jeito que nós estamos realmente vendo. Então, isso aqui é muito importante. Ah, isso aqui é uma outra coisa legal, né, pra mostrar pra vocês que é a região de Blackout. Mas tem uma imagem melhor do que essa. Tá? Aqui estão as, estão as CMEs, né. Então, onde que estavam os planetas na hora que a CME explodiu. E aqui acho que tá a explosão dela. Olha aí, que coisa linda, ó. Esse aqui é um instrumento chamado lasco, né, ó. Aqui ele tá mostrando uma só. Deixa eu ver se eu acho que tem uma. Tá aí, a região ativa toda conturbada. Ó a Terra aqui, ó. Pra você ter uma ideia da escala da Terra em relação a tudo. Isso aqui tudo é região ativa. Ó, 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 ó a flare. Ó a flare. Isso é a flare de classe X, ó. Explodindo, ó. Então, aqui, ó, você consegue ver muito bem, tá? Aqui, Tá vendo aqui que tem as linhas de campo magnético aqui, ó. Tá dando pra seguir, né? Tá vendo que você segue as linhas de campo magnético? Quando isso aqui acontece, o que que é uma ereção? Não é ereção não, cara, é ejeção, tá? Quando isso aqui, quando se acumula muitas dessas linhas, quando muitas dessas linhas se acumulam, elas têm a chance de resfriar muito rapidamente essa região, e aí se você tem, imagina uma panela fervendo, e você joga água fria com tudo, tem chance daquilo lá explodir. Exatamente o que acontece com o Sol. Exatamente isso, tá? O Sol tá muito quente, começa a juntar um monte de linha de campo magnético, essa linha de campo magnético impede que o calor seja transportado, sem o calor ser transportado, o que que vai acontecer? Esfria muito rapidamente aquela região, aquela região esfriando muito rapidamente, ela explode em flares, que a gente chama. Dependendo da intensidade disso, pode virar uma ejeção de massa coronal, quando uma flare se arrebenta toda e joga para o espaço plasma solar, partículas energéticas do Sol. Mas é isso que a gente tá acompanhando aí, pra vocês terem essa ideia. Lembrando que essa região aí, ela tem nada mais nada menos que 16 vezes o diâmetro da Terra, tá? 16 planetas Terra cabem aqui, ó. 16 planetas Terra cabem ali dentro, beleza? Lembrando que é algo que a gente chama, né, nesses estudos do Sol, de, ó, isso aqui é legal pra caramba, tá? Isso aqui eu quero uma atenção especial de vocês. Bem, o que que é essa imagem aqui? Eu até coloquei ela como capa aí da live, né, hoje, porque eu achei essa imagem aí realmente muito interessante, né? O que que essa imagem está nos mostrando, galera? O que é essa imagem? E os seus filhos? Meus filhos voltam segunda-feira, tá aqui, ó, em primeira mão pra todo mundo, meus filhos voltam segunda-feira para o treino, tá? O que que essa imagem está comparando, né? Aqui em cima nós estamos com a mancha solar do evento de Carrington, lá de 1859, e aqui embaixo a 3664 de hoje. Então a gente vê que em, preste atenção no que eu vou falar agora, em tamanho, em tamanho, as duas são equivalentes, tanto a do evento de Carrington em 1859 como a de agora. As duas em tamanho são equivalentes, em tamanho são equivalentes, tá bom? Só que, ó, do evento de Carrington, ó, acabou vendo Aurora na Espanha, em Cuba, tá? E ela provocou sobrecarga nas redes elétricas e incêndio nas estações de telégrafos. Isso quer dizer o quê? Que embora, preste atenção, embora em tamanho aparente no Sol, no disco solar, elas sejam do mesmo tamanho, ou de agora talvez até um pouquinho maior, tá? A energia liberada na de Carrington foi muito maior, tá? Então lá de agora não foi tanta energia, sim. A de Carrington chegou a dar auroras na Espanha, Cuba e tudo mais. Beleza? Então tá aqui, ó, essas duas grandes tempestades aí, a de 2024, essa aqui é a de Carrington em 1859, tá? É isso que nós estamos acompanhando agora. Quem aí tá sem internet, levanta a mão aí no chat. Quem tiver sem internet, manda aí um oi. Você tá sem internet? Como... Tá sem net, né? E você... Isso, é isso aí. Então vocês entenderam a brincadeira, né? Tá aí, ó, todo mundo sem internet. É isso aí, cara, é isso aí. Então assim, ó, de recado final aqui pra vocês, o que eu tenho pra dizer é o seguinte, não se preocupem, tá? Não se preocupem, nada de grave vai acontecer, tá? Não vai acabar a internet, o mundo então muito menos. Aliás, às vezes eu até comentei lá no negócio da Cláudia, né? Às vezes a gente até queria que a internet desse uma acabadinha, né? Por alguns poucos minutos, né? A gente pensa que, poxa, talvez o mundo fosse melhor sem internet, né, galera? Mas não, tá? Então... Então é assim que a Pioneer 10 tá lá pro outro lado, tá bom? Mission Status aqui é legal de mostrar, então, que ela tá à distância da Terra, ó. 24 milhões de quilômetros, tá, Void 1, tá bom? E se a Void entrar num buraco negro? Ela não vai entrar num buraco negro, cara, porque o buraco negro mais próximo da Terra tá a uns 2 mil anos de distância, tá? Como a Void conseguiu sair da órbita do Sol sem motor nenhum? Ela tem motor, cara. O motor dela é movido à bateria radioativa, tá? Pilha nuclear. O motor da Void, ele é movido à pilha nuclear. E ela não saiu da órbita do Sol, não, tá bom? Ela tá no sul, leste ou é, tá? Não tem, né? Não tem isso, tá? Como ela desvia dos asteroides. Ela não desviou de asteroides. Agora, onde ela tá, não tem mais asteroide. Quando a Void vai sair do Sistema Solar? Provavelmente nunca, tá? Tem chance de um dia ela voltar? Nunca vai voltar, tá bom? Nunca vai voltar. E qual a velocidade da Void? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. 16 quilômetros por segundo, tá? 16 quilômetros por segundo. Já saiu da galáxia? Não, cara. Ela não saiu nem do Sistema Solar, tá? Meu filho de 10 anos perguntou se a possibilidade da Void se desintegrar. Não, não há. Ela vai ficar vagando por aí, tá? Qualquer um consegue ler o sinal da Void? Tipo, quando captam, captaram o sinal do Sputnik? Não, né? Não. O sinal da Void chega nas DSN, nas antenas da Deep Space Network da NASA. E é eles que têm o sinal, tá bom? Tem como a sonda sair do campo gravitacional do Sistema Solar? Ah, qual a velocidade necessária? Aí você tem que procurar um negócio que chama Solar System Escape 42 quilômetros por segundo. Então ela não vai sair tão cedo, tá? Já tá 16 só. A xilingada da Void foi igual que fizeram na série dos três corpos? Mais ou... Não, diferente. Na série dos três corpos eles usaram o efeito escadaria que a gente fala. No caso da Void, não. Ela saiu daqui, foi pra Júpiter, em Júpiter ela estilingou, tá? E no caso de sair, existe algum limite de distância que as ondas de rádio? Não, cara, continuam funcionando. A gente não faz imagem em ondas de rádio de galáxias distantes? É a mesma coisa, tá? Os ETs vão tocar o disco onde? Nós mandamos a vitrola pros ETs, tá? Nós mandamos a vitrola para os ETs também. Foi a vitrola e foi tudo mais, tá? Qual o limite de comunicação entre a Void e a Terra? Não tem limite, cara. É onda de rádio, tá? Assim, pessoal, a onda de rádio, ela não tem limite, beleza? Ela pode ir embora, ela vai embora. Daqui a pouco ela tá 36 horas luzes, 40 horas luzes, 50 horas luzes. Isso quer dizer o quê? É o tempo que vai gastar pra mensagem sair dela e chegar aqui na Terra. Então, assim, como é onda de rádio, não tem limite, beleza? Não tem limite. O motor tá funcionando depois desse tempo todo? Sim, cara, ela é movida a bateria nuclear, cara, tá? Ela é movida a bateria nuclear, ela é movida ao RTG, que a gente chama, que é o geração de calor por decaimento de radioisótopos. Então, não tem problema, ela vai se mantendo enquanto durar a bateria. A bateria vai durar aí milhares de anos, tá? Serjão, por que a Voyager não faz tudo o que fazia no começo da missão, sendo que a energia dela é nuclear e pode durar centenas de anos? Excelente pergunta. Porque é o seguinte, cara. Como ia ficar muito difícil a comunicação com a Voyager? E outra, né? A Voyager é uma sonda, se você entrar aqui pra ver, ó. Que ela levou tudo isso aqui, todos esses equipamentos aqui, ó, na verdade, nenhum deles ela precisa mais, tá? Nenhum deles ela precisa mais. Ela não vai precisar de espectrômetro, onde ela tá, porque ela não vai encontrar com nada. Ela não vai precisar de câmeras pra fazer emeageamento, porque ela não vai encontrar com nada. Ela não vai precisar de espectrômetro infravermelho, ela não vai precisar de um calibrador ótico de alvo, ela não vai precisar de um fotopolarímetro. Então, se ela não vai precisar de nada disso, cara, que não vai fazer falta nenhuma, simplesmente desliga, tá? Desliga tudo e ela fica aqui medindo o Low Energy Charger Particle, esse equipamento aqui que fica detectando as coisas, tá? E a antena dela que fica funcionando. Então, é por isso, tá bom? Ah, aqui é uma pergunta boa. Quanto tempo leva para dar um comando, ela receber e enviar de volta o sinal? Tá aqui, ó. Então, demora 22 horas e meia pro sinal ir, 22 horas pro sinal voltar. Então, você precisa de aproximadamente, cara, dois dias. Você manda um oi pra ela hoje, segunda noite, ela só vai responder pra gente, a gente só vai ter a resposta quarta noite, tá bom? Dois dias mais ou menos, 44 horas pra ser mais preciso, tá? Algum telescópio em terra ou em órbita consegue registrá-la? Não, consegue, tá, cara? Ela tá muito longe e ela é muito pequenininha, tá? O que ela traz de novidade? Hoje, a Voyager, ela nos traz de novidade o seguinte. Ela consegue medir, tá? Ela consegue medir a quantidade de partículas que chega nela e dizer se essas partículas são do Sol ou do meio interestelar, tá bom? É só isso. Ela pode tirar foto? Não, tira mais foto. Aliás, qual foi a última foto que ela fez? Alguém sabe? Ela pode ficar presa na órbita de algum planeta? Não fica mais, ela não passa mais perto de planeta nenhum. Na verdade, ela usou os planetas como estilingue, como estilingue gravitacional. Então, tá aí a nossa querida Voyager 1, depois de cinco meses, voltou a... Isso! Quem falou que a última foto foi o pálido ponto azul? Acertou! Tá? Acertou! As ondas de rádio viajam na velocidade da luz? Sim, senhor. Viagem na velocidade da luz. A Voyager consegue mandar fotos ainda? Não consegue mandar mais, cara. Todos esses equipamentos aqui, ó, foram desligados. Todas as câmeras e tudo. A última imagem que a Voyager fez foi o pálido ponto azul. Quando ela estava passando por Saturno, o Carl Sagan brigou lá na NASA para virarem a câmera dela em direção ao Sol. Poderia perder a câmera, mas não tinha problema nenhum, porque a missão já estava com a câmera e ia ser desligada, tá? Então, o Carl Sagan brigou, eles viraram a Voyager em direção ao Sol e ela não fotografou só a Terra, ela fotografou todos os planetas. Às vezes, existe um negócio que chama isso aqui, ó, Family Portrait. Para quem nunca viu, né, a imagem, a imagem onde está o pálido ponto azul é essa imagem aqui, ó, galera. Tá, ó, para quem nunca viu, essa é a imagem. Tá, então aqui tá, ó, Júpiter, Terra, Vênus, Saturno, Urano e Netuno, tá? Então, essa aí que é a imagem conhecida como Retrato de Família do Sistema Solar. E ali tá a Terra, ó, que é o pálido ponto azul, tá bom? Então, essa aqui foi a última imagem feita pela Voyager quando ela estava passando pela órbita de Saturno ali. O Carl Sagan brigou e mandou ela virarem ela. João Lucas mandou 4,99 e fala, Serjão, tu tá explicando sobre a Voyager 1, certo? Certo. E a 2, se comunica, a 2 tá tudo bem com ela. Tá, a 2, é, está tudo bem com a Voyager 2, sem problema nenhum, ela, ela não teve problemas igual a Voyager 1, tá bom? Ela pode trombar com outra galáxia? Não, cara. Ela não vai nem sair do Sistema Solar, tá bom? Então, quais os principais objetivos científicos que a NASA espera alcançar com a Voyager nos próximos anos? É aquilo que eu falei, ô, Emerson. O objetivo dela atual é medir, só medir, a quantidade de partículas que ela recebe. E o estudo que a NASA faz, ela consegue, graças ao fato dela ter a Voyager 1 e a 2, e elas estarem indo para posições diferentes, ela consegue, então, fazer um tipo de mapeamento dessas partículas aí, tudo, para a gente ter uma ideia boa do como que é, tá bom? Então, o que ela, o trabalho científico dela, basicamente, é esse hoje. Como que ela conseguiu chegar nessa velocidade? Pelo fato dela ter sofrido estilingadas gravitacionais. Então, ela saiu daqui, quando ela passou por Júpiter, ela estiringou, quando ela passou por Saturno, ela estiringou já para fora, né, do plano orbital aqui dos planetas. Seria possível reativar os equipamentos desligados? Não seria, tá? Isso aí já deram entrevista e falaram que não. Você diria que o hardware vai durar? Vai durar, o hardware vai durar, tá? Sim, a Voyager tinha perdido a comunicação, vou falar disso aqui agora para vocês, tá bom? Então, o que aconteceu com a nossa querida... Deixa eu traduzir aqui, fica mais fácil para todo mundo, né? O que aconteceu com a nossa querida Voyager? Então, olha aqui, ó. Pela primeira vez, desde novembro de 2023, a sonda Voyager 1 da NASA está retornando dados úteis sobre a sua saúde e o estado do seu sistema de engenharia. O próximo passo é permitir que a espaçonave comece a retornar dados científicos novamente. A sonda e a sua gêmea, a Voyager 2, são as únicas naves espaciais que alguma vez voaram no espaço interestelar. A Voyager 1 parou de enviar dados científicos e de engenharia de volta à Terra em 14 de novembro de 2023, embora os controladores da missão pudessem dizer que a espaçonave ainda estava recebendo seus comandos e operando normalmente. Em março, a equipe de engenharia no JPL da NASA confirmou que o problema estava ligado a um dos três computadores de bordo da espaçonave, chamado de subsistema de dados de voo. O FDS é responsável por empacotar os dados científicos e de engenharia antes de enviárem eles para a Terra. Olha a equipe aí comemorando. A equipe descobriu que um único chip responsável por armazenar uma parte da memória FDS, incluindo parte do código de software, não estava funcionando. A perda desse código inutilizou os dados científicos e de engenharia. Incapaz de reparar o chip, a equipe decidiu colocar o código afetado em outro lugar da memória do FDS, mas nenhum local é grande o suficiente para conter a seção de código em sua totalidade. Então, eles elaboraram um plano para dividir o código em seções e armazenar essas seções em locais diferentes no FDS. Para que esse plano funcionasse, eles também precisavam ajustar essas seções de código para garantir que todas elas ainda funcionariam como um todo. Quaisquer referências à localização desse código em outras partes também precisavam ser atualizadas. A equipe começou selecionando o código responsável por empacotar os dados de engenharia da espaçonave. Eles o enviaram para o seu novo local na memória em 18 de abril. Um sinal de rádio leva cerca de 22 horas e meia para chegar à Void-1, que está a 24 bilhões de quilômetros da Terra e outras 22 horas para voltar. Quando a equipe de voo da missão recebeu a resposta da espaçonave em 20 de abril, eles viram que a modificação funcionou. Então, pela primeira vez em cinco meses, eles conseguiram verificar a saúde e o estado da espaçonave. Ela ficou cinco meses sem se comunicar com a Terra. Durante as próximas semanas, a equipe irá realocar e ajustar as outras partes afetadas do software. Isso inclui as partes que começarão a retornar dados científicos. Aí você vai perguntar quais dados científicos? Aqueles que eu falei. Aquelas medidas de contagem de partícula para mostrar se ela está na parte, ela está recebendo mais partícula do Sol ou mais partícula do meio interestelar. A Voyager 2, que é a irmã gêmea dela, continua operando normalmente. Lançada há mais de 46 anos, as espaçonaves gêmeas são as espaçonaves mais antigas e distantes da história. Antes do início da sua exploração, ambas as sombras voaram por Saturno e Júpiter e a Voyager 2, Urano e Netuno. Está aí. Então, descobriram o problema, que era um problema de software. Então, está aqui. O pessoal já tinha falado isso antes. Eles mandaram uma cutucada, lembra? Um poke na memória. E aí, com isso, eles conseguiram realocar o local na memória da Voyager aonde iria rodar o software e agora, aparentemente, tudo está resolvido com a sonda Voyager 1 da NASA. Então, está aqui uma imagem dela, um desenho nele. E aqui está a equipe, ó. A equipe aí, comemorando, né? Comemorando. Receberam dados de engenharia da Voyager 1. Agora, eles precisam fazer tudo para receber os dados de científicos da Voyager 1. Então, está aí, ó. Tá? Então, está aí a Voyager, depois de cinco meses, a Voyager, depois de cinco meses, conseguiu se conectar novamente com a Voyager 1. Tá bom? A equipe está meio velha já, né, cara? Também, né? É isso mesmo. Essa perda de sinal significa que o seu sistema pode ter chegado ao limite que está? É, a perda de sinal mostra que... Peraí que ela está muito velha, né, galera? Ela está muito velha. E se o computador aí na sua casa, nas condições normais de temperatura e pressão, tem dia que ele dá pau, não tem? Então, imagina o da Voyager. E agora nós vamos falar aqui, nesse bloco, sobre ele. Quem? O Telescópio Espacial Hubble. O Hubble, essa semana, fez aniversário, galera. Tá? Essa semana o Hubble fez aniversário. Aniversário por quê? Porque, no dia 23 de abril de 1990, 34 anos atrás, tá? 34 anos atrás, o Telescópio Hubble era lançado ao espaço a bordo do ônibus espacial Discovery. Isso mesmo, tá? Um dos momentos aí mais marcantes da história da exploração espacial, quando o Telescópio Espacial Hubble, a bordo do ônibus espacial Discovery, foi lançado para o espaço. O Hubble, que tem uma história, assim, é... História de alguns problemas, né? Não podemos deixar de falar, logicamente. Por quê? Porque o Hubble, ele não foi um telescópio testado à exaustão, como foi, por exemplo, o nosso querido James Webb, tá? Por conta de... Na verdade, foi dia 23... É, 24 de abril. 24 de abril de 1990, no Discovery, o Hubble era lançado. O Hubble não foi testado da maneira que ele... Aliás, pode fazer um Ciência Responde sobre o Hubble, hein? O que vocês acham? Ou sobre telescópios espaciais. Tem muita história para contar. O Hubble, ele não foi testado da maneira correta. E quando ele... Vou colocar aqui para você, que você mostra aí o lançamento para a galera. Ele... Quando ele foi lançado, e quando abriram o espelho dele, a imagem era horrível, cara. Então, a imagem era horrível, tá? A imagem do Hubble, e... A NASA passou por, talvez, um dos piores momentos da sua... Da sua existência, tá? Porque gastou milhões, bilhões de dólares, tá? Aí é o lançamento, ó. O Cris vai colocar aí para vocês o lançamento, ó. 24 de abril de 1990. Olha que coisa linda, né? Uma das coisas mais lindas, cara, que a gente já teve foi lançamento de ônibus espacial. Olha aí, ó. Esse aí é o ônibus espacial Discovery, sendo lançado com o Hubble a bordo. Lá no pé de 39B, em Cabo Canaveral, na Flórida. Olha aí, ó. Para quem nunca viu o lançamento de um ônibus espacial, era isso aí. E eu nunca vi também, né? Aliás, via os que mostravam na televisão, na época, né? Não tinha internet. E aí, ó. Coisa linda. O Hubble sendo lançado no nosso querido Discovery. Olha o Pitch and Roll. Pitch and Roll. O ônibus espacial dava aquela virada. Depois ele acelerava para passar o MaxiQ, tá? Narra o lançamento. Pior que eu não tenho a contagem aqui, cara. Se desce, a coisa mais linda, cara. A coisa mais linda que tinha, ó. Rasgando os céus da flor. O Pitch and Roll dele. O Pitch and Roll do ônibus espacial é sensacional. Essa virada que ele dava aí. Depois ele acelerava e ia para cima, tá? Então, o Hubble, quando foi aberto o espelho dele, foi visto lá que ele tinha um defeito terrível, tá? Eles não tinham lixado, né? Totalmente o espelho, né? E ficou com uma diferença. Essa diferença ferrava as imagens, tá? Ferrava as imagens. A NASA virou motivo de chacota, tá? A NASA virou motivo de chacota. E uma senadora americana chamada Bárbara Mikulski comprou a briga da NASA. E ela falou, eu confio na NASA e nós vamos arrumar o Hubble. Aí virou todo um esforço, né? Para construir algum equipamento que pudesse ajudar a consertar as imagens do Hubble. Não tinha como trocar o espelho dele. Então, os pesquisadores criaram um equipamento chamado Colstar. Colstar é o equipamento que foi usado, né? É como se fosse um conjunto de... É um conjunto de lentes e pequenos espelhos, tá? Um óculos. Basicamente é isso. Basicamente é um óculos. Colocaram um óculos no Hubble. E só assim que as imagens puderam ser... É... Puderam ser arrumadas. Para quem nunca viu o problema do Hubble, foi um problema seríssimo, cara. Isso aí, a NASA, ela ficou muito mal durante muito tempo, né? Então, aqui, ó. Então, a imagem que vocês estão vendo aí na esquerda é a imagem do espelho dele ferrado, tá? Ali tem uma estrela, você não consegue ver a estrela. Então, quando o Hubble abriu a sua câmera, viu esse borrão aí. Aí imagina, né? Todo mundo esperando para o borrão, para ver o universo, né? Da melhor maneira possível e ver aquele borrão. Aí, construíram esse equipamento aí que eu mandei aí, ó. Abre aí que eu te mandei um outro equipamento aí, ó. Isso aí é o equipamento, ó. Tá vendo? É uma série de lentes e espelhos que foi colocada. Aí a imagem fazia esse caminho todo. Durante esse caminho todo da imagem, a imagem era corrigida. E depois, quando eles abriram, então, o Hubble viu que o COSTAR tinha funcionado, tá? Viram que o COSTAR tinha funcionado. Foi muito complicado. Muito complicado, Marcelo. Tudo isso foi muito complicado. E... É... Deu tudo certo no final. Então, foi a redenção. O pessoal chama que isso aí foi a redenção da NASA, tá? É... E desde então, o Hubble funciona muito bem. Esse equipamento aqui, ele só foi... O Hubble foi lançado dia 24 de abril de 1990. Esse equipamento aqui foi instalado no Hubble em 1993, tá? Durante três anos, o Hubble fazia imagem. As imagens chegavam aqui na Terra e precisavam ser corrigidas por software. Beleza? E aí, instalaram o equipamento e, dali pra até hoje, o Hubble vem funcionando. Daqui a pouco, vocês vão ver que ele também não tá funcionando tão bem assim mais. Ele já tá velhinho no espaço, tá? Olha agora, ó. Informações do Hubble pra vocês. Vamos lá. Desde que o Hubble foi lançado em 1990, ele já fez 1.6 milhão de observações de mais de 53 mil objetos astronômicos. A gente tem 184 terabytes de dados processados do Hubble, cara. Beleza? 44 mil artigos científicos foram publicados a partir das observações do Hubble. 44 mil. O Hubble tá fazendo 34 anos. Vamos fazer uma conta aqui, rapidinha. Quanto que é, quanto que é, ó, 44 mil dividido por 34. 1.294. 1.300 artigos por ano. 1.300 artigos por ano são publicados com os dados do telescópio espacial Hubble. O que dá o quê? 1.300 dividido por 12. 1.300 artigos por ano são publicados em média 4 artigos por dia com os dados do Hubble. Só pra vocês terem ideia, só pra vocês terem ideia da importância desse telescópio espacial. Todo ano, todo ano, a NASA, ela lança no dia do aniversário do Hubble, 23, 24 de abril, a NASA lança uma imagem. A gente chama uma imagem comemorativa, tá? É isso que a NASA faz, ela lança uma imagemzinha comemorativa. E dessa vez, ela lançou a imagem que vocês vão ver aí agora. Essa imagem é a conhecida, né? Esse objeto aí que você tá vendo, tá, galera? Ele é conhecido como M76, tá? É a nebulosa do pequeno halter, que tá localizada a 3.400 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Perseus, tá? De Perseus. Essa constelação a gente não vê aqui do hemisfério sul, tá? Não tem como ver a constelação de Perseus aqui do hemisfério de Perseus. Assim, quem tá lá no norte vê um pedacinho do Perseus, né? Esse nome aí vem do formato, né? Que ela tem essa estrutura, que são esses dois lobos aí. Então parece que é um halter pequenininho, né? É um halter, ó. A gente fazia aqui, ó, levantamento lateral, ó. Podia pegar um desse e um do lado do outro, ó. Tá vendo? Então é isso aí que acontece. Essa aí é uma imagem onde você tem a luz visível junto com a luz ultravioleta. Um fato importante do Hubble, tá? O telescópio espacial Hubble, ele não enxerga no infravermelho, tá? Ele só vê o ultravioleta, ele vê o visível, ele vê... É, pra não falar que ele não vê o infravermelho, ele vê um pedacinho do infravermelho próximo, tá? Então, essa aí foi a imagem escolhida para ser a imagem dos 34 anos de vida do Hubble no espaço. O que que é essa imagem? Então, o que que é essa imagem aí? Essa imagem, esse objeto que vocês estão vendo aí, a gente chama de nebulosa planetária. O que que é uma nebulosa planetária? Nebulosa planetária representa o final da vida, o final da vida de uma estrela parecida com o Sol. Então, o Sol, na sua evolução, ele vai virar uma gigante vermelha, depois ele vai começar a perder as suas camadas de gás e ele vai virar uma anã branca. Só que antes dele virar uma anã branca, ele vai passar por essa fase aqui que a gente chama de nebulosa planetária. Então, se vocês verem essa imagem, vocês vão ver que, pegando do centro da imagem, a imagem é simétrica. Então, essa nebulosa planetária, ela tem esses dois lóbulos aqui que a gente chama simétricos ao centro, tá? Isso é uma nebulosa planetária. Isso é uma nebulosa planetária, tá bom? E, não, essa aqui não é a do caranguejo, não, tá? Essa aqui é a nebulosa do pequeno Alter. Nebulosa do pequeno Alter. Então, foi escolhida essa imagem para a comemoração dos 34 anos do Telescópio Espacial Hubble. Então, tá aí, muito legal mesmo. Todo ano, tá? Todo o ano, todo o ano é feito isso. O Mid Journey que criou essa imagem, não foi, ô Vinícius? Tem nada a ver com o Mid Journey, cara. Um a cada oito horas, isso mesmo. Um artigo a cada oito horas, cara. É muita coisa, é muita coisa que é publicada do Telescópio Espacial Hubble, tá bom? Muita coisa mesmo. Então, tá aí um belíssimo, um belíssimo telescópio. Quanto tempo leva para uma informação dele chegar na Terra? Rapidinho, cara. O Hubble tá a 400 quilômetros de altura. Qual foi a explicação que as baratas viajaram com a nave? Que barata, cara. Não sei disso, não. Serjão, como é a bateria da alimentação do Hubble? É painel solar, tá, cara? O Hubble usa painéis solares para poder gerar sua energia. Aí, tá aqui, ó. Quanto tempo resta para o Hubble? Ótima pergunta, cara. Nós não sabemos, tá? Nós não temos nem ideia. Mais uma coisa que é triste do Hubble e que aconteceu essa semana também, é essa outra notícia aí que vocês vão ver agora. No dia do seu aniversário, dia 23 de abril, ou seja, um dia antes do seu aniversário, o Hubble foi colocado em modo de segurança, galera. Por quê? Porque deu um problema em um dos giroscópios do Hubble. Para quem não sabe, o giroscópio é o que mantém o Hubble equilibrado ali para ele poder ser apontado. Então, para fazer aquela imagem que eu mostrei, teve que apontar ele para a nebulosa do pequeno Altair, para a M76. Como que ele fica apontado e parado aqui, ó? Porque ele é um telescópio, né? Ele tem que ficar parado e apontado para o objeto. Isso é feito com um sistema de giroscópios, tá? Isso é feito com um sistema de giroscópios. Alguns giroscópios do Hubble já pifaram. Então, ó, o Hubble, ele teve seis novos giroscópios instalados durante a quinta e última missão de serviço em 2009. Até o momento, preste atenção, três desses giroscópios permanecem operacionais, incluindo o giroscópio que atualmente sofre flutuações. E esse é o número mínimo de giroscópios para o Hubble funcionar. O Hubble, embora ele já teve seis giroscópios funcionando, para que ele consiga fazer a imagem da melhor forma possível, ele tem que ter no mínimo três funcionando. Quando um desses três dá problema, igual deu agora, o Hubble é colocado em modo de segurança. Então, uma notícia triste, porque no dia do seu aniversário, né? No dia do aniversário, um dia antes do aniversário, o Hubble foi colocado em modo de segurança e não está fazendo imagens. Então, ele foi... Os equipamentos científicos não foram... Não estão sendo usados. Por quê? Porque os pesquisadores agora vão corrigir esse problema do giroscópio, para depois ele voltar a funcionar. Então, como instalam esses giroscópios? Luísa, não instala mais, tá? Isso aí já foi instalado. Só que lá em 2009, a gente tinha o ônibus espacial ainda, e o ônibus espacial fez uma viagem até o Hubble, e eles trocaram esses equipamentos, tá bom? Trocaram esses equipamentos. Então, o Hubble atualmente, atualmente está em modo de segurança, porque dos três giroscópios que sobraram, um deles está defeituoso, tá bom? Ah, tomara que o Hubble... Não, para com isso. Eu já falei, cara, para o... Só tem, só tem uma salvação mesmo para o Hubble, que é o Elon Musk mandar o Starship lá para poder resgatar o Hubble. Se ele faz isso... Se o Elon Musk resgata o Hubble, eu, eu aqui, ó, construo uma estátua para o Elon Musk, tá? Pode fazer o corte aí e colocar em todas as redes, tá? Eu construo uma estátua para o Elon Musk, se ele for lá e resgatar o Hubble e colocar o Hubble no museu aqui, tá bom?